Vamos pro vídeo tão esperado que é as reações também minhas, do Eric e das pessoas aqui à nossa volta. Muita gente queria a reação da Natasha, né, minha irmã gêmea? Eu sei. Muita gente pediu, mas eu não consegui gravar. Na verdade, eu contei pra ela por FaceTime. Tava muito nervosa, gente. Tava muito desesperada. Ela foi a programada, tirando o Eric, a primeira pessoa que eu contei. Então, tipo assim, só ninguém fez FaceTime e tipo, tô grávida, sabe? Mas eu confesso que eu tentei gravar. Botei pra gravar a tela, aí não botei pra gravar o áudio, aí ficou sem áudio. Mas assim, a reação da minha irmã foi em estado de choque. Ela sabia que eu tava tentando, mas ela ficou sem saber o que falar. Aí eu vou desligar. Aí ela, tá. Aí depois ela ligou e tipo, ai meu Deus, não acreditando, você tinha isso aqui. Tipo assim, foi isso. A minha reação, gente, vamos lá falar um pouquinho aqui, que eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês acompanharem. Antes de eu botar o vídeo, eu vou explicar o contexto, né? Olha, eu tava com a minha menstruação um dia atrasada e eu tava com prisão de ventre. E sempre que eu menstruo, né? Como eu tenho a síndrome do intestino irritado, sempre que eu tô perto de menstruar, eu tenho diarreia. Então eu tava estranhando muito. Minha menstruação atrasada um dia, eu já sabia que eu podia estar grávida. Mas como eu já era tentante, então eu falei assim, ah, vou demorar pra fazer, porque depois vem o negativo, aí, enfim. Então eu tava meio que assim, ai, vou esperar até o máximo de dias que eu puder. Só que aí, no segundo dia de atraso, eu falei assim, cara, prisão de ventre? Comigo aqui, prisão de ventre? Com uma pessoa que tem síndrome do intestino irritado? Eu sei que tem gente que tem a síndrome e fica com mais prisão de ventre, mas eu sempre fiquei mais com a diarreia. E sempre que eu menstruava, eu tinha diarreia. Então eu, tipo assim, eu fiquei, tem algo estranho? Aí eu tava na minha clínica atendendo, deu sete horas da noite, passei, comprei o teste. E eu nem fiz do banheiro aqui, daqui de casa. Eu fiz do banheiro aqui, é do play do meu prédio. Por quê? O que eu pensei? Cara, eu não vou nem subir com esse teste, pro Eric ver o teste. Até se ele não vai ver, mas eu vou jogar fora. Ele vai ver a caixa, ele vai ver que eu fiz o teste, que deu negativo. Então assim, ele já tava naquilo do tentar. Então eu falei assim, não, vou fazer o teste aqui embaixo. Porque, muito provável, eu não devo estar mesmo, mesmo acreditando naquilo do... Não devo estar mesmo. Então eu vou fazer o teste aqui embaixo, porque vai dar negativo. Eu já jogo tudo fora aqui e nem falo pro Eric que eu fiz o teste. Aí, cheguei. E eu não ia filmar. Gente, eu não ia filmar, foi muito engraçado. Eu peguei aqui, passei na farmácia, comprei lá o teste, o teste que tinha lá na farmácia. Comprei. E só não queria fazer no de fitinha, queria aqueles inteirinhos, sabe? Comprei. Nem pensei muito. Botei dentro do plástico, né, da farmácia. Entrei pra fazer xixi, já naquele boxezinho, né, como se fosse aquele banheiro social, tipo de shopping. Eu entrei, já botei embaixo aqui, fiz xixi. Gente, quando eu fui tirar assim pra ver o resultado, apagou a luz. Porque a luz ali é do Play, é de sensor. Aí apagou. Quando apagou, eu, porra! Aí tampei o teste, botei de novo a caixa, tudo dentro do plástico. Levantei. Fui pro hall, né, onde teve o espelho. Aí, quando eu olhei pro espelho, eu falei assim, cara, acho que vou gravar, porque se não for, é só apagar mesmo. Botei o celular aqui no hall, como vocês podem ver. Botei e falei, vou gravar. Aí eu tiro o teste e, tipo, eu não entendo, porque eu não comprei aquele do grávido, eu comprei do trisquinho. Aí eu não entendi. Aí depois, quando eu olho de novo, é isso que eu me enxergo. Está de choque. Está de choque, total. Na hora, eu pensava, meu Deus, estou grávida. Meu Deus, meu Deus, assim, preocupação. Meu Deus, gente, na hora, é uma adrenalina. Que, cara, só quem realmente fica grávida entende, assim. Mesmo eu querendo, a surpresa, gente, eu não sei tudo. Tu fica assim, sem acreditar. Eu não consegui acreditar no que eu estava vendo. E aí, logo que eu subi, eu já cheguei assim. Oi, Eric, ó, fiz o teste. Tirei o teste da caixa, já mostrei pra ele. E ele, tipo, deu positivo e eu vejo. Só que só pela minha cara. Ele acha que é trollagem. Aí, vamos ver aqui o Eric. Você vê o que está aqui? Ih, irmão. Tu já fez? Fiz lá embaixo, antes de subir. Tu não viu? Não. Eu já vi, irmão. Eu já vi. Não é sério? Não é sério, eu estou falando. Eu falei assim, eu não vou levar esse teste lá pra casa. Vou fazer logo aqui embaixo, porque vai dar negativo. Eu vou jogar tudo fora. E eu não vou nem precisar subir com isso. Aí eu levei um susto. Não é trollagem. Não é trollagem, não é trollagem. Estou muito assustada. A minha vontade era subir, tipo, esse teste da sua cara. Não era nem fazer isso. Não é, não é trollagem. Não é trollagem, amor. Não é trollagem. Você promete? Prometo, juro por Deus. Juro pelo nosso cachorro. Não é trollagem. Não é, Eric, mas... Não precisa acreditar, velho. Eu acho que não. Eu acho que pode ser falso. Fica meio clarinha a faixa, né? É porque eu não me mexo. Vamos esperar mais um tempo. E aí tu faz de novo. Não, vou fazer o berço. Ou quer sangue? É. Será, amor? Eu acho que é, amor. Será? Tá bom, é o destino. É o destino, cara. O meu pai veio antes. Ele ia embora. Aí ele senta, gente. E aí eu não consigo mais vê-lo. Mas ele termina falando, né? O pai dele ainda tava vivo. Ele termina falando. Cara, tipo, tinha que acontecer. Tinha que acontecer isso neste momento. Porque a gente já sabia do diagnóstico do pai dele. A gente já sabia que o pai dele não ia ver por mais tempo. E aí vamos pro vídeo mais emocionante de todos. Que foi eu contando pro meu sogro e pra minha sogra. O meu sogro, ele já não tá mais aqui entre nós. Depois desse vídeo, acho que mais ou menos uns 20 dias depois, ele acabou falecendo. Ele tava indo em casa. Foi antes da última internação dele. Ele faleceu de câncer no cérebro. Descobriu muito rápido. Enfim, gente. Já falei aqui sobre isso. E ele ficou super emocionado. E minha sogra também. Eu vou deixar você assistir o vídeo. Eu não vou nem assistir o vídeo aqui, tá, gente? Eu não vou assistir porque senão eu vou chorar o vídeo todo. Então eu só vou passar aqui pra vocês. Eu não vou assistir o vídeo. Márcia, eu fiquei chocada. Márcia, mas não me interrompeu com isso. Tu vai ser meu avô, cara. Caralho. Tu vai ser meu avô, pai. Ai, que solida. Meu avô. Meu avô. Caralho, meu Deus. Meu avô. Meu avô. Ai, querido, seu avô. Meu avô, meu avô. Meu avô, seu avô, finalmente. Eu não sabia que esse bato saia com ele. E aí, em seguida, eu falei com a minha mãe E aí foi na casa da minha irmã, na Natasha A gente chamou ela e inventamos uma mentira Falamos que era um contrato, que a Natasha tinha fechado Minha irmã tem uma agência de publicidade e tal Ela foi lá, só que aí a gente pediu pra Natasha ensaiar A Natasha fala assim, mãe, eu fiz um contrato milionário Isso aqui pra sempre Aí a mãe tipo, pra sempre? É, e aí ela fala que minha mãe vai ser tia e tal Só que minha mãe tem três filhas, né? Eu, Natasha e minha irmã mais velha Então acho que na hora ela acha que é a Michelle Que é a minha irmã mais velha, que já tem dois filhos E depois a Natasha fala, não Aí eu falo, não mãe, sou eu Aí ela, ai meu Deus e tal E ela também fica super feliz Tem dois anos que a gente perdeu o nosso pai Então, vê a família crescendo Faz todo o sentido, assim De tudo acontecer De tipo, cara, finalmente uma felicidade pra essa família Depois de tantas perdas Eu perdi minha tia, perdi minha prima Depois eu perdi meu pai Eric depois perdeu o pai dele Então assim, é Essa situação que tanto a minha família Quanto a família do Eric estavam vivendo, assim Então foi tipo uma alegria Sem igual Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Deem like Comentem os próximos vídeos O que vocês querem ver Vou gravar também do meu primeiro trimestre Que foi pãe Que mais eu vou gravar É isso, gente Um beijo E até o próximo Tchau Tchau